Presos, os três advogados detidos em uma operação deflagrada na última quinta-feira no município de Corrente, no extremo sul do estado, e são acusados de participar de um esquema que fraudava processos e lesava aposentados em pelo menos 10 municípios da região sul. Sobre esse assunto nós vamos conversar a partir de agora com a doutora Eduarda Miranda. Tudo bem, doutora Eduarda? Tudo bem. Que é vice-presidente da UAB Piauí, os três advogados identificados como Gustavo Duval Nogueira, Henrique Paranaguá e André Rocha continuam presos, inclusive o André atuava como juiz leigo no Juizado Especial. Uma outra mulher, uma mulher chamada Nálbia da Silva Ferreira, também foi presa. Todos são naturais da cidade de Corrente. A UAB está acompanhando o caso desde a última quinta-feira. Novas denúncias foram feitas nesse final de semana ao promotor Romulo Cordão, que foi o promotor que comandou essa investigação através do Ministério Público com o apoio das polícias. Doutora Eduarda, eu queria primeiro saber como é que a UAB está acompanhando esse caso, o que pode acontecer com esses advogados, e também fazer um alerta para que pessoas não possam ser enganadas por profissionais desse jeito. Muito bom dia. Realmente, extremamente lamentável para a nossa instituição, para a sociedade piauiense, porque estamos falando de colegas profissionais e, uma vez confirmado, todas essas acusações resultam em descumprimento do nosso Código de Ética e Disciplina. Somos advogados para tratar bem os nossos clientes, para honrar a nossa profissão e para cumprir o juramento que fizemos ao recebermos nossa carteira de advogado. Então, a ordem, como faz com todos os fatos lamentáveis que, volta e meia, podem surgir em qualquer profissão. Então, ela deslocou uma equipe que foi à corrente justamente para acompanhar. Verificamos que foram cumpridas as prerrogativas dos advogados no que tange à prisão no alojamento da polícia, uma prisão especial, que eles têm direito. E, ao mesmo tempo, colhemos toda a cópia do processo judicial e vamos, enfim, abrir um processo ético-disciplinar em nossa instituição. Por certo, confirmadas essas práticas, os colegas realmente fraudaram essas pessoas e, como tal, devem ser punidos pela própria ordem. Então, essa punição acontece de que ordem, doutora Eduardo? Eles podem perder a carteira de advogado? Podem deixar de atuar? Isso, ao final, é um processo disciplinar, porque todos têm direito à ampla defesa. Então, o processo ético-disciplinar, ele deverá correr com todo o devido processo legal. E, ao mesmo tempo, também, o Tribunal de Ética irá declarar se vai haver ou não suspensão temporária de suas atividades. Mas, no final, crimes dessa natureza costumam resultar em expulsão da... Agora, como essas pessoas podem identificar um profissional que não está atuando da forma correta? Na advocacia, a gente tem esse caso agora incorrente, inclusive no ano de 2014, segundo que foi apurado pela polícia, foram desvios da ordem de quase um milhão de reais desses aposentados e pensionistas de vários municípios, dez municípios lá da região sul do estado. Como identificar profissionais que não estão atuando de forma correta, doutora Eduardo? Nesse caso, especificamente, o que mais nos choca é porque eles atingiram pessoas menos favorecidas, pessoas de boa fé, pessoas humildes, que tanto precisam de bons profissionais e precisam de ajuda. Como identificar? De qualquer maneira, nós temos um cadastro nacional. Falar para uma pessoa humilde do interior, esse tipo de coisa, fica até complicado. É complicado que a informação não chega. Exatamente, mas ele deve desconfiar daquele profissional que se cerca de todas as maneiras, que usa, por exemplo, esses coiotes que foram mencionados, pessoas intermediando. Esse tipo de prática é abominada pela ordem. Nós não podemos trabalhar tendo alguém agenciando. O advogado tem e a advogada tem que ir ao seu cliente e tem que fazer a contratação diretamente. Então, em primeiro lugar, é a utilização de intermediários. É importantíssimo evitar que os advogados atuavam colocando essa terceira pessoa para abordar os aposentados e pensionistas, que tinham feito o empréstimo, depois faziam novos empréstimos utilizando os documentos desses aposentados, depois eles iam à justiça pedindo que as vítimas negassem esses empréstimos para justamente ficar com o dinheiro dessas pessoas. É extremamente lamentável. É muito lamentável. Então, você que está em todo o Piauí, você que está aí no interior do Estado e pode estar sujeita a esse tipo de coisa, muita atenção com esses intermediários, acesso direto com o seu advogado. Eu queria agradecer a doutora Eduarda Miranda, que é vice-presidente da UAB Piauí. A UAB continua acompanhando de perto esse caso. Continua acompanhando, irá acompanhar e inclusive solicita por mais denúncias em todo o Estado do Piauí. Aquele mal profissional deve ser denunciado e nós iremos tomar providências. Muito obrigada. Bom dia para a senhora.